Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Quero meditar com você hoje a palavra que está em Mateus, capítulo 5, versículo de 20 a 26. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Já ouvisteis o que foi dito aos antigos? Não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo. Todo aquele que se encolheriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Se não o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial da justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Irmão e irmã, como o evangelho de hoje é importante, eu gostaria que você abrisse o seu coração para entender o que Deus vai te ensinar hoje. Olha, Jesus disse aos seus discípulos, Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Então, se vocês se comportarem igual a esse povo aqui, vocês não vão entrar no céu não. Jesus falou, se vocês se comportarem como eles, vocês não vão entrar no céu não. Porque eles não estão entendendo o mandamento. Eles não estão entendendo o mandamento. Então, eu quero explicar para vocês, Jesus falando, eu quero explicar o que significa esse mandamento. Eu quero que vocês entendam as coisas. Então, é como se Jesus também estivesse dizendo para nós, olha, se vocês se comportarem como os pagãos, se vocês se comportarem como os mundanos, desse jeito não vai entrar no céu não. Então, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás? Então, eles conheciam o mandamento. Entendeu? Eles conheciam o mandamento. Quem matar será condenado pelo tribunal. Só que aquele povo tinha um problema, era tudo muito ao pé da letra. Então, eles não conseguiam penetrar. Eles não conseguiam penetrar e entender o espírito da lei. Porque toda lei tem o espírito. Eu não posso levar tudo ao pé da letra. Então, o que que essa lei abrange? Abrange. O que que ela quer dizer? Qual é o sentido? Qual é a profundidade? Então, eles ficavam muito na letra. Ou seja, vocês ouviram que não pode matar? Então, pronto, é isso aí. Não pode matar. Eu nunca matei ninguém. Se você parar para pensar, tem muita gente que ainda vive assim hoje. Eu não mato e eu não roubo. Eu sou uma pessoa boa. Tem muita gente que porque nunca matou e nunca roubou, se acha uma pessoa boa. Primeiro que nunca matar, nunca roubar é uma obrigação sua. Você não está fazendo muita coisa. Você está fazendo mais que a sua obrigação. Veja que isso também é uma lei natural no ser humano. Os mandamentos também fazem parte de uma lei natural. É natural que os homens não se matem. É natural. Que bom que você não mata ninguém. Mas olha isso. Eu, porém, vos digo. Por que Jesus fala isso? Ele está mostrando que ele é maior do que a lei de Moisés. Ele está falando que ele é maior do que Moisés. Porque os judeus, os fariseus, os mestres da lei, eles tinham muito apreço a Moisés. Eles tinham muito apreço a lei. E desprezavam Jesus. E Jesus vinha e falava. Eu, porém, vos digo. Ou seja, eu sou maior que Moisés. Eu sou o legislador da lei. Então, escutem o que eu vou dizer. Todo aquele que se encolheriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. E aí? O que Jesus começou a ensinar? Vocês acham que matar é só quando você tira a vida de alguém? Com uma faca? Com uma arma? Através de uma briga? Matar também é quando você ofende o outro. É quando você começa a ter ódio do outro. Isso também é matar. Quando você odeia alguém, você também é um assassino. Depois vai falar isso para nós, São João. Aquele que odeia seu irmão é um assassino. Então, se você odeia, você começa a ofender. Você começa a ofender com palavras. Palavras duras, palavras pesadas. Você começa a guardar ódio e mágoa no coração. Isso também é matar. O que adianta você não matar? Mas o seu irmão está morto dentro de você. E olha o que Jesus fala. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, antes de levar a tua oferta, vai se reconciliar com teu irmão. Porque o que adianta você oferecer algo a Deus se você está com ódio do teu próximo? E era como se Jesus estivesse falando com eles, minha gente. Assim são vocês. Vocês nunca mataram, beleza? Com uma arma? Mas vocês têm pessoas que vocês não perdoam? Vocês oferecem seus cultos? Vocês oferecem suas ofertas? Mas de que vale? Se o teu coração está cheio de mágoa. Então, reconcilia com teu irmão. E depois vai fazer tua oferta. Reconcilia-te com teu adversário. Para que você não seja jogado na prisão. Para que você não vá para o inferno. Irmão e irmã. Jesus está dando pleno sentido ao quinto mandamento. Não matar. É não matar fisicamente, mas também espiritualmente as pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.